Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online de PC, eu tô conseguindo convidar uma galera agora, finalmente galera. Tá difícil, mas a gente tem que ter paciência, né? Porque não tem muita gente que tá jogando aqui, que é amigo meu ou que tá no comando, enfim. Nossa! Foi só eu falar, olha quantos que entraram, gente. Mas é o seguinte, galera. Hoje a gente vai fazer esse mata-mata que se chama Zofi Slumber Mill. Nossa! Deve ser louco, galera. Ele é criado pelo Zofi Winters, tá? E nós vamos de sala cheia, se tudo der certo. Olha que maravilha, galera. Tomara que não caia ninguém. Já vai dar o tempo ali, vamos ver se o Zofi Slumber vai entrar. Entrou? Bora, né? É isso aí, vamos lá. Cara, mata-mata no PC é o que há, mano. Deixa comigo aqui. Opa! Tem uns caras aí falando comigo, mas de boa. E vamos nessa, pessoal. Bora! Preparando sessão. Aff! Um ano e meio depois também, né? Pra carregar essa galera, né? Tá aí meu time, galera. Tem o BigSukty, o Nosferashu, o BSA, o DarkN13. E eu não vou apostar nessa equipe porque sempre quando eu aposto a gente perde. Não sei o que acontece, tipo, é... São coisas do destino, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Agora o bicho pega, hein? Aê, garoto! Aquele cara de jaqueta de couro ali é parecido comigo, mano. Sem a máscara, lógico. Vamos lá, galera. Se eu não me engano, a arma restrita aqui é a SMG. As coletáveis tem várias, ó. Inclusive, uma AK-47 peguei e já me escondi. É, eu acho que foi uma tática meio besta essa porque não tinha ninguém por aqui, mano. Vamos lá, primeira pessoa, galera. Eita, porra. Cadê a primeira pessoa? Aí. Opa. 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 Olha lá, olha lá. Calma, calma, calma. Vou vir por aqui porque eu sei que tem uns caras que estão vindo por aqui, ó. Vindo aqui, ó. Tem um cara... Ah, filha da mãe tava em cima, mano. Eu tava procurando embaixo. Não. O quê? 7x1 já, mano. Ah, ô time, vamos colaborar. Opa, tem um cara vindo aqui, ó. Vamos lá. Pega o coletinho. Ele tá ali, velho. Ah, garoto. Headshot lindo, hein, galera. Falou, hein. Peguei aqui. Nem sei que arma que eu peguei. É uma shotgun. Se eu não me engano, é escopeta de combate. Se eu pegar uns caras de perto aqui, mano, eu vou fuzilar, hein. Então é até bom que a gente venha pra cá, ó. Pra pegar todo mundo de surpresa. Que zafalou, cara. Ah, como não morreu, mano. Opa, ali eu não vou conseguir pegar, não. Vamos com essa arma. Corre, corre, corre. Boa. Isso aí. Vamos voltar. Frenético, hein, galera. Que isso. Pô, se o cara subiu aí, eu também vou subir. Que mata-mata louco, velho. Essa fazenda aqui é da hora demais. Tá. Aqui a gente tem até uma visão privilegiada. Nossa, em primeira pessoa, quando acontece isso, é bizarro, hein, galera. Tá. Bom, nosso time tem... Ali, ali, ali. Boa, garoto. Estamos aí numa sequência épica, hein, galera. Sequência épica. Eu vi alguém ali em cima, eu não vi. Não. Ó, escopeta, eu tenho muita munição. Coletinho aqui pra nós. Beleza. Tem um cara por aqui, ó. Ele tá ali embaixo. Olha ali, ó. Ali. Ah, se esconde aí, mariquinha. Vem aqui. Ah, malandro. Ah, se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Já era, rapaz. É nóis, hein, galera. Ei, rapaz, chegou atrasado, hein. Chegou atrasado na parada. Mata-mata, eu domino, galera. Não é por nada. Corrida, eu sei que eu sou ruim. Mas mata-mata, velho. Não tem pra ninguém, velho. Não tem. Esses caras aqui não conseguem acompanhar. Mexendo, né? Até a hora que eu morrer aqui. Caraca, ali, ali, ali. Corre, velho. Corre, corre, corre. Eu vim por trás. Ah, acho que já mataram, né? De qualquer forma, eu vou dar a volta aqui nos troncos. Vai que, né? Tratorzinho. Vou pegar um dinheirinho aqui. Tamo de boa, galera. Ó, tem uns caras vindo aqui. Deixa eu vir pelo cover. Será que dá pra vir por baixo, velho? Como é que dá mesmo? Ó, o maluco ainda de trator, velho. Como assim? O cara subiu aqui, gente. O cara subiu, o cara subiu. Pega. Ali. Ai, 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 velho. Eu não morri. Ai, caraca. Tô insano, galera. Tô aqui, tô insano. Não muda de arma. Ah, já acabou. Ah, não. Ah, não. Como assim, gente? Ó, todo mundo escreve GG. Isso é... Ah, muito bom, muito bom. Galera, que mata-mata foi esse, hein? Vamos fazer um repeteco aqui, velho? Eu acho que merece, hein? Ó, matei cinco, morri uma. Perfeito, velho. Curtir. Vamos curtir porque esse mata-mata foi super da hora. E vamos repetir, galera. Vamos repetir porque foi muito curto, mano. Eu esqueci. Eu acho que eu deixei um limite por morte, né? Então, por isso que acabou rápido. Vamos repetir? Vamos ver se a galera topa? Ih, metade não topou, hein? Vixe. Ah, mano. Poxa, ninguém quis. E agora? Vamos ver, galera. Vamos ver qual vai ser o destino. Porque esse foi bem curtinho, mas a gente imitou, hein? Foi da hora, hein? Eu tô insano pra jogar mata-mata no PC, velho. Ih, vamos ficar nas nuvens agora. Que ódio. Os gringos não quiseram, galera. Bom, pessoal, mas é o seguinte. Já que não deu, né? Tudo bem. Eu prometo aí fazer agora mata-matas maiores, tá? Espero que vocês tenham curtido. Pra onde que eu vim parar, mano? Briga no porto? Mata-mata em equipe? Vambora, galera. Já que entrou aqui, vamos continuar. Briga no porto. Vai entrar todo mundo, velho. Show. O Jussidic é o host. Não sou eu mais. Mas a gente espera que ele inicie já. Porque já lotou, mano. Aê! Aí houve vantagem, hein? Limite de tempo... Ah, vai acabar muito rápido esse mata-mata, galera. Ponto ação, alvo, 10 vítimas. Tá de brinques, né, mano? Aí tá de boa, né? Vamos lá. Vai ser dois mata-mata... Dois matas... Mata-mata? Qual que é o plural de mata-mata? Dois mata-matas... Bem curtos, né? Mas é isso aí. Agora eu tô na equipe 2. Tá aí, Chipsmore. Chipsmore, Piro, 420... Esse host foi vacilão igual eu, mano. Aff. Vamos lá. Vamos tentar matar os 10 aí. Ser o jogador mais valioso. Porque essa... Esse é o nosso desafio, né? Vamos lá. O galinhão é insano no mata-mata. Aquela arma é minha. Sai fora. Ah, não vai dar. Bom, já vou... Ó, a galera vindo por lá, velho. Ih, mas eles vão pegar uma arma aqui, ó. Certeza. Pega um cover. Ó, já apareceram ali, ó. Opa! Nossa! Já dei um headshot ali, mano. Metilha um headshot, hein? Ah, caramba. Vamos tomar cuidado aqui, hein? Ó. Ó a malandragem, ó. Não, mano. Como que errei... Ah, não. Como que errei esses tiros, galera? Fala sério. Ó os caras aqui, ó. Você é espertinho, né, mano? Ah, tinha que morrer ali mesmo. É mesmo. Nossa. Cara. Que loucura. Quem pegou aquela arma no começo, velho? Se não morreu, levou uns três ali, velho. E se não levou, é porque é ruim. Que tava todo mundo juntinho. Ah, já acabou, velho. Olha que sem graça que foi isso. Bom, pessoal. Mas é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mesmo assim. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. O que importa é o primeiro mata-mata que a gente realmente imitou, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Valeu. E a gente ganhou. Fui! E a gente ganhou. Obrigado.